Continuamos com a série de entrevistas com as consultorias júniores aqui da Unicesumar. E quem fala com a gente hoje é Tiago Ferreira, que é consultor da Seconte, consultoria do curso de contabilidade. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado. Tiago, conta um pouquinho pra gente o que é essa consultoria. A nossa consultoria, ela está focada na parte de gerenciamento das empresas, assessoria no gerenciamento das empresas. E como seria esse gerenciamento dessas empresas? O que vocês fazem? Assim, pra poder gerir um negócio, é necessário ter os controles devidos. Esses controles nós ajudamos a fazer, se não tem, criamos os controles necessários pra poder criar as informações para a gestão do negócio. Essas informações, elas fazem com que a empresa flua melhor na contabilidade? Como que funciona? Isso. As informações que nós geramos, por exemplo, pode ser um fluxo de caixa, que é muito importante para a empresa. Que é o confrontamento das receitas com as despesas dentro de um certo período, pra ele tomar a decisão se é melhor segurar um pouco o capital, ou tá na hora de investir, ou tá precisando de algum empréstimo. Seria nesse sentido. É por isso que tem que ter uma pessoa da área pra ajudar no gerenciamento disso, né? Isso. Estamos aptos a ajudar ele nessa parte aí e em outras que ele precisar. E você tá em que ano da faculdade? Eu estou no quinto semestre, terceiro ano. Nossa, é bastante. E quando você entrou na consultoria foi esse ano, né? Que a consultoria, ela retomou as atividades esse ano, né? Isso, isso mesmo. Até já fizemos, começamos no começo do ano e fizemos o imposto de renda pra comunidade aí já. Foi um projeto que eu acho que até a TV divulgou, né? Que era meio que geral pras pessoas irem lá visitar, né? Isso, isso mesmo. Qualquer pessoa podia chegar trazendo os documentos e nós realizamos a transmissão do imposto de renda. E vocês sempre têm a ajuda de um professor pra ajudar vocês? Isso. O nosso mediador, o professor Paulo Rezende, está dando todo o apoio aí pra gente. E ele ajuda vocês mais ou menos no quê? Lá? Também dando dicas pra vocês, mas ajudando também nos projetos, nos futuros projetos também? Isso, ele dá as dicas, como a gente deve se portar frente ao empresário, o que perguntar, quais informações nós necessitamos. E tá sempre na conferência também, antes de entregar o projeto final. E como que é essa convivência com o cliente? Como que vocês aprendem a conviver com esse cliente? É bem legal. É bem diferente do que aprende na faculdade. É pra experiência, porque depois do curso, você já sai com uma bagagem de experiência para o mercado de trabalho. Então, você diria que a consultoria foi muito boa pra você, pra te mostrar um pouco do mercado de trabalho e como funciona? Com certeza. É muito importante pra experiência nossa. E você falou desse projeto, mas quais são os futuros projetos de vocês? Nós temos aí uma demanda de ajudar o pessoal de uma cooperativa, fazer um fluxo de caixa, um controle das contas deles. E também algumas palestras sobre finanças pessoais, sobre como preparar a declaração do posto de renda também. E o que seria esse fluxo de caixa? Você falou várias vezes na entrevista e o pessoal de caixa acho que não sabe o que é o fluxo do caixa. Certo. O fluxo de caixa é a confrontação das despesas com as receitas dentro de um período. Que aí ele pode, o gestor, ele analisa se precisa de dinheiro, se tá faltando, se ele pode investir, E se a empresa tá numa situação de pré-insolvência, que tá chegando aí perto de ter prejuízo. Seria nessa parte o fluxo de caixa. É, vocês aprendem isso na teoria, durante as aulas de faculdade. E daí a consultoria é uma boa opção de colocar isso na prática, né? Isso mesmo. Pra conseguirmos a experiência, pra talvez até seguirmos uma nova carreira aí na nossa vida. E você diria que os seus colegas que não frequentam uma consultoria, você tá um pouquinho à frente deles? Eu acho que sim, por causa da experiência, o contato com o empresário. E esse empresário, ele também constrói em vocês de alguma forma, né? Ele traz conhecimento pra vocês porque te coloca dentro de uma empresa real, né? É isso mesmo. E o que você diria pras pessoas que têm vontade de conhecer uma consultoria? Que pode entrar e conhecer que é muito bom, a experiência é o ponto forte dela. E aqui nós estamos amparados pelo SESUMAR empresarial. Então eles dão uma estrutura pra vocês também aqui, né? Isso, tem toda a estrutura. Temos telefones, impressoras, computadores, pessoal que atende a gente lá. Tudo isso eles fornecem. E como que funcionam os horários? Já que é quase um estágio, né? Vocês têm que passar quanto tempo aqui? Isso, não tem um período assim, ah, você tem que vir trabalhar no sábado ou à tarde. Isso é conforme a demanda, conforme os seus horários livres. Dependendo do seu horário livre, você faz e só tem que entregar dentro do prazo. E esses prazos, eles são bons? Como que funciona? Tem aquela pressão mesmo do mercado de trabalho? Bom, geralmente por ser uma consultoria júnior, o pessoal dá um prazo maior, tem um tempo maior assim. Dá pra trabalhar com tranquilidade. E eu tava conversando com alguém lá do SESUMAR empresarial, e eles falaram que o jeito que vocês entraram na consultoria foi um jeito diferente. O jeito que vocês, o processo de vocês entrarem, né? Que foi mais mapeado, porque não tinha antes a consultoria. É isso? Isso, eu já tava um pouco parado, e nós entramos aí no final do ano passado, na verdade, só que aí já era perto da época de provas e tal, final do ano, férias, ficou meio que pra começarmos esse ano. E o que você diria pras pessoas que têm vontade? Dá uma dica pra elas. Eu acho que pode ir sem medo, que vai valer a pena, vai ser muito bom. Obrigado, Thiago, pelas suas informações. Desculpa, nada. De nada.